E agora é hora de tirar suas dúvidas. O economista Carlos Caval vai responder algumas das perguntas que chegaram à nossa central de atendimento ao telespectador. Vamos dar uma olhada na primeira. Quem mandou foi o Gabriel de Moura Leite. Ele diz o seguinte, gostaria de saber qual seria o melhor investimento para os dias de hoje, visto os juros altos que temos. O ouro seria um bom investimento? Você diz, Caval. O ouro é um investimento que, em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar, não há remuneração. Você não recebe nenhum rendimento ou juros ou dividendo, como é no caso de renda fixa e renda variável. E ele é mais indicado em momentos em que você tem ou uma taxa de juros muito baixa, o que fez com que o ouro, há dois anos atrás, passasse por um ciclo de alta muito forte, porque os juros internacionais eram baixos, ou ele é um momento em que você tem realmente um grande medo de alguma grande catástrofe, como foi durante a crise econômica de 2008. Então, ele é um porto seguro em momentos de risco extremo e de busca de um ativo mais seguro. Hoje, como as taxas de juros estão caminhando para patamares mais elevados, A opção pelo ouro seria abrir mão dessa rentabilidade. Então, eu acho que a renda fixa traz uma melhor oportunidade. A gente está numa situação de ataque iminente dos Estados Unidos à Síria, o que traz um certo nervosismo ao mercado, as bolsas costumam cair quando veem que essa proximidade está cada vez mais clara. Por que isso acontece? É, porque por trás de qualquer conflito no Oriente Médio há sempre a preocupação com o que vai ocorrer em uma região que é responsável por uma produção de petróleo muito importante em termos da produção mundial. A Síria se localiza perto dos países produtores e o medo é que esse conflito pudesse se generalizar na região, como há dois anos atrás tivemos a primavera árabe e problemas no fornecimento de alguns países. No entanto, ao que tudo tem indicado, não será um clofilito de grande escala, vamos ter que acompanhar os eventos, mas o ponto principal é isso gerar uma alta muito expressiva do preço do petróleo, isso teria consequências recessivas para a economia mundial e isso acaba afetando os ativos, especialmente a Bolsa, se esse risco se materializasse. A próxima pergunta que mandou foi o José Guilherme Crispim. Ele diz o seguinte, Tem uma aplicação em um fundo de índices atrelados à NTNB, notas do Tesouro Nacional da Série B, desde dezembro de 2012, com uma desvalorização ao redor de 7%. Esse investimento pode ter uma recuperação em longo prazo? Qual é a perspectiva desses fundos para o futuro? Antes da gente responder, vamos explicar para o telespectador que títulos são esses, como que eles funcionam. Então, a NTNB é um título do Tesouro Nacional que tem a sua remuneração ligada a uma taxa fixa, mais o índice de inflação oficial, que é o IPCA. O que é importante é que a característica desse tipo de título, que tem uma taxa de juros fixa, ela, no longo prazo, você vai ganhar exatamente aquilo que você comprou, a taxa da inflação, mais o juro que você comprou, suponhamos, 5%. Se segura até o vencimento, ganha. Isso. O que, portanto, a longo prazo, se você está pensando numa aposentadoria, numa poupança de prazo mais longo, é certamente uma grande oportunidade, até porque as taxas recentemente subiram. Agora, se você vai fazer uso desse investimento, desses recursos, muito rapidamente, pode acontecer o que o Gabriel alertou. O valor desse título comprado, ele caiu. Por quê? Porque, desde a compra, a taxa de juros subiu e o valor do título que ele comprou varia na proporção inversa. Se ele ficar até o final, ele não vai ter perda nenhuma. Agora, depende um pouco do perfil do investidor. Há pessoas que não suportam, têm aversão a esse tipo de risco, de ver a oscilação do valor do título ao longo do tempo, e preferem opções mais conservadoras, por exemplo, a poupança, onde isso já não ocorre. No atual cenário, qual tipo de título você acha mais interessante do Tesouro Direto, que é acessível ao pequeno e médio investidor? Títulos pós-fixados, títulos pré-fixados ou títulos que são indexados à inflação e, portanto, tem uma parte pré e uma parte pós? De novo, depende do seu horizonte. Hoje, com a alta das taxas de juros que se observou desde o início do ano, os papéis indexados à inflação hoje rendem 5%, a depender, evidentemente, dos prazos, a prazos muito longos. Então, eles voltaram a ter uma rentabilidade bastante atrativa. Os títulos pré-fixados também estão com taxas mais elevadas, mas eles não protegem do risco da inflação. Portanto, tudo vai depender e, dado que nós temos tido um momento de muita volatilidade da taxa de juros, se a opção for por uma aplicação de prazo mais curto, aí, de fato, é melhor você ficar no papel ou em algum rendimento vinculado à taxa do CDI, porque essa não vai ter nenhum efeito desse tipo de alta e queda dos juros que tem afetado os preços dos títulos, inclusive, aí no caso do Gabriel.